. 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 mas não me deixa caroços temos que ir para o 1 portanto estão a ver como vocês podem oh posso mandar do pulso suja com tinta que delicia como tu gostas de sujar tudo com a tua tinta nosso objectivo é chegar a corzinha press space eu carreguei quero sujar as paredes todas com tinta pera e se repararem nós vamos lançando tinta diferente porque nós somos os dealers de tinta basicamente somos um cubo branco que larga várias coisas olha que ai aqui mais parede ok ah posso mandar duplo salto eu já sabia ai ai what the fuck pera será que era suposto eu vir para aqui não oh cheito isto está brutal meu não eu quero sujar isto tudo com tinta o meu objectivo para este video vai ser sujar tudo com tinta aqui também vens isso acho que ficou tudo sujo com tinta o sitio ai pera 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 não posso boom ah calma isso vai agarrar assim a parede para sujar com tinta aqui também isso olha ai que brutal meu isto é um platformer e nós temos que ir descobrindo o cam e nós temos que ir descobrindo o cam bem nós temos que ir descobrir o caminho oh com o cara opa fuck não me digas que esta bosta vai ser de rage meu opa respira um bocado fuck my life oh 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 anda suja para ver se vai mais ah 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 que brutal meu estou curtindo muito deste jogo mas agora é uma história muito triste sobre um cubo que caiu a sua família e fez de tudo para tentar recuperar largava tinta por todos os lados fuck 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 largava tinta por todos os lados mas ninguém queria saber dele fuck largava tinta por todos os lados e ninguém queria saber dele fuck my life ele sentia-se muito sozinho e eu distraí-me tanto que até parei de falar fuck ninguém me falou oh ninguém me falou disto oque é que isto é? posso ir contra eles? não que fixe tem que ter aqui alguma coisa oh are you fucking kidding? tenho que os matar é? oh fuck me oh fuck me oh fuck me meu porque opa este jogo distraí-me tanto meu eu devo ter que chegar a alguma coisa porque é que ele não tem couro ai oh já percebi ok se eu caíra em cima deles não é opa é em cima deles pum e agora aquilo fica com couro uuuu passei meu ta muito origina ta muito origina aaaah consegui aaaah aaaah fuck ou aaaah que anda combo meu yes pera agora vou cair aqui andai oh pensava que ia morrer já ia ficar todo chateado que delicia sabe ainda bem por alguma razão consegui matar os quadrados não perguntem porque fuck 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 oh oh isto já começa a ser mais complicado agora calma calma isso pum pensavas que a tua vida era importante quadrado para pum vou ter que fazer tudo de novo então vais tu primeiro fostes tu que me mata ohhh pronto vai este primeiro pronto pum vou ficar beta pro de chuco ai ai meu deus por favor coraxinho espalha a tinta Oh, está ali um coração! Eu quero apanhar o coraçãozinho! Eeeh! Eeeh! Ok, se calhar não dá para apanhar o coraçãozinho. E se eu cair aqui assim? Não. É que às vezes pode ser, vocês entenderam a minha lógica, não entenderam? Às vezes se eu cair, eu posso cair... Eu devo ter parecido muito burro, não devo... Eeeh! Eeeh! Oh, será que tenho que apanhar mais balanço? Oh, que raio de pa... Não dá... Ah, ah, ah! Minha machadinha! Eeeh! Estou sozinho no mundo! O que é que se deve passar neste mundo? Espalha tinta! Isso! Ah! Uou, meu! Este jogo está a me emergir... Ah! 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 Já estou ganhando a pro neste jogo humano, hein? Ai, agora tenho que matar... Oh! Eu não sei o que acabei de fazer, mas sei que acabei de parecer um pro, meu! Não, não há aqui nada! Eeeh! 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 Woooo! Ai, meu Deus! Agora tenho que ir para aqui para baixo, aposto! Yep, tenho que ir para aqui para baixo e agora matar este... Ai! Woooo! Yes, meu! Eu estou a ficar a cantar por hora este jogo humano até perto dos meus... Ai, não que isto dói! Andou um bocadinho! A vida dele era muito marcante. Tinha que andar sempre aos saltinhos. E ele não gostava dessa parte da vida dele. Ah! E caiu e morreu. Ninguém quis saber. E ninguém apareceu ao funeral dele. Tocai e morreu isto, mano! Fuck my life! Este vai ser difícil. Nenhum! 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 Ah! 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 Por favor, não caires! Por favor, não caires! Ah, meu Deus que eu... Ah! Uau! Oh... God, não! Ahaha querias que eu caia isso, não era falhado? Nenhum! 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 Adoro este jogo, meu! É uma satisfação do caraças quando matamos os quadradinhos. com couro eu nunca vou morrer oh este vai ser complicado BOOM até o meu cuzinho se fechou agora eu vou acabar por morrer já estou a ficar com os dedos cansados e não devia porque eu sou um mestre ainda a prazer olá senhor portal com couros o que é que trazes para mim? uma marretada nos cornos se não tocá-las oh fogo ai não ah pá fuck já estava lá em cima porque é que eu me atirei lá para baixo ok temos que matar isto não era bem também não era bem esse também não era bem vou tentar com este então quando um caminho não funciona tentem o outro oh my fuck oh fuck é que só pode estar a gozar com a da minha cara o que acaba aqui? ah tem mais oh este vai ser muito complicado se eu morro aqui ardeu um já foi dois já foram três já foram vai lá é a tua oportunidade cubo branco de mostrares o quanto tu mereces esta hipótese yes cubo branco tu foste o maior golo golo não porque é que eu disse golo? estou pensando em futebol mano suja isso com tinta cada vez que mando uma piada cada vez que mando uma piada perversa eu morro suja-me todo com tinta querem ver suja-me todo com tinta ah 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 ui como caraças ah está ali qualquer coisa para eu apanhar meu olha ali é um coração meu yes apanhei o coração não sei o que é que isso faz ah 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 está a corzinha este não tem fim resume exit oh posso sujar isto com tinta oh sim posso sujar isto com tinta pera como é que eu faço isto shit isto é mesmo fininho ah opa Wtf quadrad Airbnb pronto eu acho que consegui ir ali calma e morro eeなら a porcarade muita pressa oxe pó opa E aí de ti se morres meu, aí de ti se tu morres A.A.A. Que piada do cara Espera, what the fuck Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Isto é um boss meu, isto é um boss Oh cheito, ele está cada vez a ficar mais pequenininho À medida que eu vou matando ele vai ficando mais pequenininho Boss por favor, eu sei que tu queres lutar pelos direitos gays Porque ele é colorido, mas já tens os direitos gays Cá em Portugal nós gostamos de gays meu E todos os gays ficaram felizes Olha a musiquinha Alho e oi pessoal, nós vamos chegar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Este jogo foi muito fixe, muito original, muito criativo E divertido mas gal e espero que vocês tenham divertido a ver o vídeo Se sim pessoal, não se esqueçam de deixar o like E comentarem o que acharam O meu nome é Watt E vejo-vos na próxima PEACE E vee-vee-vee E vee-vee-vee Baby-vee-vee E vee-vee-vee Ué 앞cautado dude E vee-vee-vee E vee-vee-vee E vee-vee-vee B fuck-vah B fuck-vah Ui-vee-vee $$$$$$%$ mocking